Oi Lu, eu sou a Ni e eu queria dizer pra você o quanto você é importante pra mim que bendito dia que eu comecei a seguir você no Instagram, logo em seguida veio o canal que é muito importante pra mim, eu não tenho com nada pra mim todos os vídeos são importantes, mas as lives são um calor assim que a gente sente de estar ali junto com você você interagindo com a gente, respondendo, sabe, nos enxergando é isso que me conquistou em você e eu sou muito feliz por ter conhecido você pessoalmente e desejo no fundo do meu coração toda a felicidade do mundo pra você no Portugal e que a gente possa se encontrar nas próximas vezes que você vir ao Brasil tenho certeza que nossos laços não vão se desfazer, vão sempre estar mais fortalecidos te amo, viu? Beijo, vai com Deus! foi difícil escolher apenas um vídeo, entre tantos vídeos incríveis que a gente tem no nosso canal mas eu resolvi falar a respeito de um Luana Responde que é sobre amizade eu carreguei por muito tempo uma certa culpa por ter deixado pela estrada algumas pessoas muito importantes pra mim e nesse vídeo você diz que o fato disso acontecer não quer dizer que você tenha exilado essas pessoas dentro de você ou mesmo que você não goste mais delas simplesmente significa que as escolhas naquele momento não estão mais batendo o que acontece na vida de todo mundo, vocês não tem aqueles amigos que eram mais íntimos, mais frequentes e de repente com o andar da carruagem você acaba se distanciando então depois que eu ouvi você dizendo isso tudo ficou mais claro pra mim e eu compreendi o que tinha de fato acontecido comigo e por isso hoje eu sou bem mais feliz por não carregar comigo esse peso muito obrigado! Oi Luana, eu vim aqui te desejar uma boa sorte na sua nova etapa de vida que eu sei que em 2019 vai mudar um pouquinho mas pode ter certeza que vai mudar uma pra melhor e eu também queria falar que os seus vídeos são muito importantes na minha vida e eu sou super assídua do canal, você sabe obrigado por todas as perguntas e todas as sugestões que eu mandava pra você e você sempre respondia e sempre fez os vídeos e sempre foi muito comprometido conosco e o vídeo da autoestima me ajudou muito porque eu sou uma pessoa muito insegura e você veio me ajudar com isso autoestima o que eu quero dizer pra você? que você tem que acreditar em você ou se por acaso você chegar num julgamento que você nem é tão interessante assim mexe esse doce e amor, arruma uma coroa dessa pra você eu gosto muito de você, quero te ver sempre bem eu nunca vou esquecer o dia que eu te dei o primeiro abraço, viu? você foi uma querida e sempre me chamando de ler, né? a gente é super amiga, ó a minha definição do Luana é que ela é uma pessoa que carrega o sol ela é uma fonte de inspiração pra mim como mulher, como cidadã e eu só desejo pra ela muita saúde e muito amor nessa nova etapa da vida dela Luana, esse vídeo é pra te agradecer e pra te desejar uma nova etapa de vida maravilhosa como você que você seja muito, muito feliz com a sua família linda e maravilhosa que você constrói todos os dias e que você também nos inspira a fazer a mesma coisa eu quero te dizer que o teu canal, ele ajuda muito, muito, muito que você realmente, com a tua autoestima, com a tua autoconfiança com esse teu poder mesmo, você consegue colocar a gente pra pensar de verdade e tem um vídeo teu que me marcou muito logo lá no comecinho, quando você fazia aquele vídeo no jardim sobre solidão coisas coloridas e boas a vida é feita, né gente? então assim, por que não falar um pouquinho também sobre solidão? quando você fala do estofo sobre preencher-se de si mesmo, né? para, não só para ter depois uma boa companhia mas para ser uma boa companhia o que é muito importante também tem um pouco a ver com o estofo sabe essa coisa que eu falo, que viagem traz muito que a análise traz também, é quando você vai se preenchendo eu acho que as pessoas, elas procuram muito uma boa companhia mas não se esforçam muito para ser essa boa companhia a maior companhia do mundo é você mesma cada coisa que você fala, a gente vai guardando as palavras e vai usando no nosso dia a dia e pra mim, que sou uma mulher de 40 e poucos também é muito inspirador e muita coisa mudou descobrir que você pode ser você mesma naquilo que você faz que você não precisa ser igual a todo mundo nossa, pra mim, é a maior lição de todas que eu aprendi com você Luana, tudo bem? primeiro que sou fã, né? todo mundo sabe e eu quero falar sobre o canal sobre o que o canal representa na minha vida na vida de muita gente na vida das amizades que eu fiz por causa do canal você não tem noção do que é o seu canal pra gente da felicidade que eu fico quando vem notificação falando do canal meus vídeos preferidos são Luana responde eu me acabo de rir você tem duas coisas aqui que todo mundo ama é indiscutível sucesso de público e crítica chama-se Luana socorre e Luana responde eu me divirto muito fazem toda a diferença na minha vida seus conselhos a maneira como você fala freio é uma tribo é uma tribo de pessoas que permitem com que haja um diálogo uma reflexão a Luana como mediadora disso quase que uma terapia em grupo e eu vejo a cada post a cada possibilidade dessa interação um crescimento em termos de a gente sair realmente da nossa zona de conforto e olhar pro outro e perceber que muito que o outro sente a gente também sente e a gente compartilha essas ideias o que eu mais gosto do canal eu gosto muito do Luana responde gosto muito do deixa eu falar hashtag Luana chinense deixa eu falar acho incrível esse momento da nossa tribo gosto também muito quando o Bifão aparece representando a ala masculina ó Bifão está na área galera gosto quando a dona Francis também aparece nos dando aí algumas dicas a respeito sobre direitos e deveres gosto também muito dos vlogs acho que os vlogs nos permitem também que a gente possa de algum modo estar mais próximo da Luana entender todo esse mecanismo que está relacionado a essa questão do business e de todo modo eu acho assim é um canal que como eu sempre falo reflete no conceito de vida inteligente no YouTube nem sempre o YouTuber ele tem que ser sabe engraçadinho nem sempre tem que fazer aqueles conteúdos bobos que pra nossa geração não é algo que nos acrescenta pelo contrário a gente busca conteúdo a gente busca informação a gente busca essa interatividade e essa aproximação então eu acho que esse é o diferencial do Luana sempre tem bom, eu sou fã da Luana desde 7 anos de idade então eu acompanho a carreira dela há muito tempo e muitas decisões que eu tive que tomar na minha vida eu usei a Luana como exemplo pelo menos de tentar entender como ela resolveria aquele problema e com o canal com a nossa tribo a gente conseguiu ter a certeza do que ela faria porque ela sempre compartilha com a gente as coisas que ela faz e quando a gente pergunta alguma coisa quando a gente tem alguma dúvida de relacionamento de família a Luana está sempre pronta pra responder eu acho que por isso que a nossa tribo tem uma vibração tão positiva e virou quase uma família é praticamente uma família eu principalmente gosto muito de quando a Luana fala de terapia porque tem 6 meses que eu estou fazendo e eu tenho me dado muito bem e a Luana sempre foi referência disso pra mim e tem me feito bem de verdade por que que é importante? porque autoconhecimento é tudo é isso que traz segurança pra gente Oi Luana tudo bem? Oi tribo eu sou a Ariana ou Arizinha como no Instagram eu sigo a Luana já faz bastante tempo e estou na tribo e sigo o canal desde o comecinho eu estou passando pra te desejar uma boa viagem e muito sucesso lá na sua nova vida em Portugal também pra agradecer por todos os vídeos que você de certa forma me ajudou quando eu estava triste ou quando você respondeu uma pergunta que eu tinha feito pra você no Instagram sobre um problema pessoal que eu passei você me ajudou muito eu quero te agradecer pelas pessoas que através do canal você me deu de presente que são pessoas muito especiais que é a Letícia Nunes a Mi Michelle Alves e a Lulu Caos eu queria te agradecer muito Bom dia Luana depois de pararem a sua vida praticamente todos os dias na sua correria pra poder fazer vídeo pra gente fazer as lives mesmo com tantas coisas a fazer hoje decidimos parar um pouquinho dos nossos afazeres dos nossos trabalhos para que você hoje pudesse nos assistir num breve vídeo numa breve palavra primeiro eu quero te dizer Luana que o seu canal no Youtube ele representa muito pra gente porque ele ajuda muitas pessoas muitas muitas e você tem consciência disso já lhe foi relatado isso né e hoje eu quero te dizer Luana que o vídeo do canal que mais mexe comigo que mais me ajuda que mais me impacta são sim a de autoestima porque depois de ajudar tantas pessoas de ouvir muito das pessoas poxa Verônica você tem sempre uma palavra você tem sempre uma coisa pra nos dizer que nos levanta que faz com que a gente mude as nossas atitudes para melhor eu pude graças a Deus com o seu canal encontrar alguém que pudesse fazer por mim o que eu fazia pelas outras pessoas e os seus vídeos de autoestima no canal me ajudam muito me ajudaram muito quando você começou o canal eu tava numa fase muito crítica da minha vida onde eu não acreditava em mais nada onde eu não acreditava nem em mim e através deles eu me coloquei de pé novamente eu tive vontade de voltar a viver e tô vivendo apesar de muitas perdas eu tô vivendo quero te desejar assim muita luz muita luz muita paz sabe muita prosperidade na sua nova morada sabe nesse novo país que é Portugal você pode ter certeza você tá fazendo o melhor o melhor não só para você mas o melhor para os seus filhos sabe e lá na frente muito em breve você vai ouvir deles mãe muito obrigada obrigada mesmo porque você nos deu dignidade você nos deu um país digno para podermos crescer e sermos o que somos hoje você pode ter certeza disso um beijo Luana tudo de bom tudo de maravilhoso tudo de luz Ubuntu para você minha linda eu quero te desejar nessa nova etapa de vida todo o sucesso do mundo que você seja muito feliz em Portugal você e toda sua família Dom Ben Liz Pedro a velha bem vestida eu quero que você seja muito feliz eu quero que você continue fazendo vídeos para a gente porque a gente gosta muito sou muito sua fã desejo as melhores coisas do mundo para você resto todos os dias por você te incluindo nas minhas orações estou um pouquinho triste porque eu sei que você vai para Portugal mas a gente vai continuar se comunicando pelas redes sociais e é isso eu sou muito sua fã te amo um beijo eu quero aproveitar e desejar que a nova vida dela em Portugal seja excelente tudo o que ela faz com muita maestria muita competência eu tenho certeza que Portugal não vai fugir dessa regra muito boa sorte para você e para toda essa família linda que a gente ama e Luana feliz natal para você feliz ano novo feliz Portugal na sua vida que eu tenho certeza que espera você as crianças e o Pedro de braços abertos então que seja tudo muito incrível que você tenha o melhor dessa vida porque você merece e nossa tribo continua aqui cada vez multiplicando mais e mais amor um beijão fiquem com Deus um beijão e boa sorte e ó precisar estamos aqui com você juntinho beijo super super beijo obrigada gargalhadas os meus bons momentos as nossas vitórias sabe a gente sempre celebra aconteceu alguma coisa pô vamos celebrar beijos todos vocês meus amigos que sabem que eu amo beijos beijos